Olá, amigas e gatas! Eu já aproveitei pra gravar o vídeo pra vocês e de hoje eu queria gravar esse vídeo, mas eu fiquei vendo algumas coisas, o que foi que eu fiz de errado pra depois de gravar com vocês. Bom, meninas, hoje eu vou falar de um produto e vou falar também em relação a corte químico, tá? Nada a ver com as luzes que eu fiz hoje, certo? Mas de um produto que tem mais ou menos umas duas semanas que eu usei no cabelo da minha sublinha, Rebeca. Gente, o nosso desespero foi tanto que eu não me lembrei de... eu queria gravar o passo a passo no cabelo de minha cunhada. Então, meninas, eu tive que dar uma pausa no vídeo pra descarregar a câmera e esperar de menino a zoar daqui que as meninas que chegam a fazer a maior zoar de mão no canal. Bom, o que eu tava falando? Eu queria gravar o passo a passo, tudo certinho, mas com o problema que eu tô tendo com minhas pilhas, eu não pude fazer isso passo a passo, certo, meninas? Então, é... era pra ter guardado também o saco do cabelo pra vocês verem como é que ficou o cabelo dela, só que aí na hora ninguém lembrou de fazer nada disso. Bom, deixa eu parar de besteira e começar a falar o que foi que houve. E esse vídeo é para as loucas de plantão, assim como eu, sem a minha lição. Bom, há mais ou menos um mês e meio, se eu não me engano, eu postei um vídeo aí mostrando como foi que eu pintei o cabelo de vermelho da minha sobrinha. Tudo certinho bonitinho. Então, a mãe dela comprou uma progressiva da Amende, tá? A progressiva definitiva foi essa aqui, tá? É a Amende Definitive Liss, essa aqui, pra vocês verem. É a Gold Black, tá? Da Amende Definitive Liss. Ela é um sistema integrado para alisamento definitivo, certo? Então, eu vou deixar tudo bonitinho dela lá no blog, o link vai estar aqui embaixo. É... eu queria fazer esse passo a passo, de aplicar e tudo, mas com a bateria que tava eu não ia conseguir fazer nada. Então, eu deixei quieto, resolvi gravar agora pra vocês. Bom, o que foi que aconteceu? A gente aplicou tudo bonitinho, eu vou pegar aqui o pote aqui. Fizemos teste de mecha, não aconteceu nada com todos os produtos que vêm aqui na caixa. Quando... aí eu fui pra aplicação, lavei o cabelo dela com shampoo e sequei 100% e fui pra essa parte aqui, tá? Meninas. Que é o creme de relaxamento transformador, tá? Gold Black, Definitive Liss. É essa aqui, tá? E quem já usou amônia, ele vem assim, eu tenho bem pouquinho, porque eu já usei umas três vezes, umas duas vezes já, tá? No cabelo de duas pessoas. Ele vem assim, branquinho, tá? E quem já relaxou o cabelo pra ficar com aqueles enroladinhos, quem já relaxou o cabelo sabe qual o cheiro que tem aqui, né? Então, é aquele cheiro mesmo de relaxante permanente que ele contém. Bom, é... ele tem a tabelinha, tá? Seu cabelo é grosso, seu cabelo é fino, como é... é... Tudo se achar bonitinho, ele vem naquela tabelinha. Cabelo boço, cabelo fino, não sei o que, não sei o que. E a gente deixou essa mistura no cabelo dela 25 minutos. Foi aí o nosso erro. No caso, gente, o meu erro. É, eu deixei 25 minutos no cabelo dela. E até então, tudo bem. Enquanto estava no cabelo dela, estava tudo ótimo, maravilhoso. Passou os 25 minutos que ela foi pro lavatório lavar o cabelo, aí veio, começou o desastre. Eu fazendo panqueca, tá? E agora, até é muito engraçado mesmo, até hoje a gente abusa ela por causa disso. E eu fazendo panqueca, o que foi que aconteceu? Ela começou a lavar o cabelo e dizer, Lili, meu cabelo tá caindo. E eu comigo, não, é normal cair alguns fios, é... Você acabou de dar um produto no clima, então é normal cair alguns fios. E ela continua, eu continuei lavando, mas não esfregue. Aí ela fez, meu cabelo tá caindo. Eu, tá caindo como, menina? Tá caindo, eu tô passando a mão, tá caindo. Gente, quando eu cheguei, eu deleguei o fogo da panqueca. Quando eu cheguei no lavatório aqui, e ela lavou a cabeça de cabeça pra baixo, que quando eu fiz assim, só passei a mão, assim, o cabelo veio na mão. Não tinha mais jeito, a gente tinha que retirar o produto. A primeira coisa, a primeira coisa que veio na minha cabeça foi retirar o produto. Eu disse, ela continue no lavatório, deixa a água cair bastante. E a gente foi, 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 lavando, e o cabelo caindo. O cabelo se desmanchava na mão. Você passava a mão, assim, o cabelo na mão. A gente fazia assim, ó, e o cabelo vinha na mão. Quanto mais a gente fazia, mais o cabelo vinha na mão. E... A gente foi, ficou, aquela coisa toda de, ai meu Deus, e agora? Resumindo. A gente conseguiu tirar totalmente o produto do cabelo dela. Eu não quis nem mais prosseguir com nada, certo? E... Ela ficou super triste porque o cabelo ficou super vazio. E eu sequei o cabelo num secador depois. Num secador, num ar frio. Pra gente ver qual era a tamanha destruição de poder que esse alisante teve no cabelo dela. Né? E... A gente viu que a diferença foi o seguinte. Depois eu vou gravar com ela, mostrando a vocês como é que tá o cabelo dela. A diferença foi o seguinte. Na minha intenção, eu postei até no grupo que eu participo, apaixonadas por cabelo, que eu botei. Gente, o que que eu faço com o cabelo elástico, gente? As meninas, joga vinagre, joga mel. Só que eu nem me lembrei que eu tinha mel em casa. Eu desci, eu desci, eu tava na cara de minha aconhada. Eu desci, peguei uma carga de creatina que eu tinha aqui, de uma cautelização que eu tinha dado. E dei no cabelo dela, pra poder ele tomar aquele choque e parar. Sabe, chicrete? Algumas partes do cabelo dela ficou igual a chicrete. Chicrete mesmo. Até hoje, aqui na frente, molhado, você puxa assim, você vê o cabelo chicrete. Eu vou gravar esse vídeo com ela, mostrando como é que tá o cabelo dela. Tá, meninas? Eu vou fazer isso pra vocês. E assim, a gente deu essa carga de creatina, eu sequei o cabelo num secador e tudo pá. Quando a gente secou o cabelo num secador, foi que a gente veio ver o tamanho estrado. O cabelo, gente, partiu, ela tem dois dedos de raiz crescida e o resto pintado. O cabelo partiu justamente na divisória do cabelo natural pro cabelo pintado. Dá pra ver isso nitidamente no cabelo dela. Então, partiu do cabelo natural pro cabelo pintado. A sorte é que a moleca tem muito cabelo. E o cabelo ficou super vazio, certo? Tirou também dos cachos dela, que ela queria tirar os cachos. Mas a consequência foi, o cabelo está super elárgico, não pode escovar, não pode pranchar pela elasticidade que tá o cabelo. E a gente tá tratando o cabelo toda semana, tá? Toda semana a gente trata o cabelo. Eu burrifei queratina líquida no cabelo dela essa semana, tá, meninas? Usei o vinagre de maçã. Essa semana eu vou usar o óleo no cabelo dela, então a gente tá tratando o cabelo dela. E o engraçado é que eu apliquei o mesmo produto no mesmo dia. Vocês têm ideia quando a gente é louca. Eu apliquei o mesmo produto no mesmo dia no cabelo de minha cunhada. Gente, não aconteceu nada, graças a Deus. A pessoa, acontece isso com minha cunhada, eu acho que eu ia desistir de ser cabeleira. Se acontecesse isso. Não aconteceu nada. Nada, 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 nada. Eu fiz toda a aplicação do produto, com todos os espaços, e o cabelo ficou lindo, maravilhoso. Não aconteceu nada no cabelo dela, nada. E já tem duas semanas já que a gente fez a aplicação. E na sexta-feira veio uma amiga da minha cunhada, que ia me dar uma definitiva no cabelo, e eu usei esse mesmo produto, e o cabelo não aconteceu nada. Porque eu falei que esse vídeo ia ser de corte químico. Agora que eu vou chegar à raiz da questão. Esse vídeo ia ficar um pouco longo, porque eu tenho que dizer a vocês o bom e o ruim do produto. Apesar que eu não usei. A minha cunhada, ela não passa nada no cabelo. Ela só faz lavar e passar creme de pentear. Ela sempre usou o cabelo cacheadinho. E minha cunhada não passa nada no cabelo, certo? A última vez que ela passou alguma coisa foi hidróxido de sódio. É de sódio? Eu acho que é de sódio. Que tem uns quatro meses, mais ou menos, que a gente passou só na raiz. Certo? E ela faz isso com hidróxido a cada seis meses, a cada um ano que ela faz isso no cabelo. A gente passou. E a gente não teve nada. No folhetinho, eu vou pegar ele aqui pra vocês verem. No folhetinho aqui, ele vem dizendo que é isso que vocês têm que prestar atenção. Além do teste de mecha. Em todos os três cabelos eu fiz teste de mecha. E o teste de mecha não me acusou nada. Eu fiz o teste de mecha aqui assim, no meio. E fiz na nuca. E o teste de mecha não me acusou nada. Nos três cabelos. Aqui, no folhetinho, ele fala que a tabela de tempo de ação. Cabelo fino, 10 a 15 minutos. Curtículas abertas com aspecto opaco. A estrela do vídeo chegou. Eu acho que minha máquina me deixou falando sozinha em alguma parte. Não sei o que eu falei. A tragédia, gente, foi no cabelo dela. Deixa eu tirar aqui a presidinha. Porque eu não consigo mais andar sem essa presidinha. Ela só mandou o cabelo preso. O que eu tava falando pra vocês. Aqui na frente, quando ela molha, o cabelo fica... Olha, o cabelo está super elástico. Assim, do jeito que tá com o creme, a gente não consegue ver que tá elástico. Mas o cabelo é que tá super elástico. E o cabelo da moleca ficou vazio. Bastante vazio. Acho que vai pra cá, amor. Pronto. Ficou bastante vazio. Eu não sei se vai dar pra ver. Deixa eu pegar uma parte aqui, onde partiu. Aqui, ó. Pra aí, gente. Você sabe mais do que eu. Deixa eu partir. Cadê? Deixa eu partir aqui. A estrela do B. Pra você, a estrela do B. Aqui. Pronto. Aqui, gente. Isso aqui foi o que eu falei, ó. O cabelo partiu da divisória. A tintura e o cabelo natural. Né? Então, várias partes ele partiu assim. Principalmente a parte aqui do meio. E um pouco do fundo. Foi o que mais partiu. E o desespero foi de tá lavando o cabelo e o cabelo está caindo? Nem culto. Meu Deus. Eu ia lavar a minha cabeça e eu li e o cabelo tá caindo. Tá caindo. O cabelo tá caindo. E, gente, caiu um saco de cabelo na minha cabeça. Pra vocês que estão sem cabelo todo ano. A gente esqueceu de guardar o cabelo. Apenas se não apaga. A gente esqueceu de guardar o cabelo pra mostrar pra vocês como é o cabelo tava dentro do saco. Mas foi um saco de cabelo. Um saco de cabelo. Essa moleca tem uma juba. A sorte é que ela tem juba. Porque se ela não tivesse juba, ela tava careca. É, porque tava careca mesmo. Tudo de cabelo que caiu. Gente, foi terrível. Eu chorei demais. Mas, enfim. A menina ficou triste. Agora é cômico. Mas a menina ficou uma semana DP por causa do cabelo. Ela queria até cortar o cabelo, né? Né? Mas a gente não quer deixar, não. Gente. Sim. Ela teve esse resultado. Já a amiga da mãe dela. E a mãe dela. O resultado foi surpreendente. Não aconteceu nada no cabelo. Mas também porque meu cabelo tava danificado. E a gente não se atentou muito ao tempo. Porque a gente leu o regulamento do negócio. E tava dizendo 25 minutos. Mas a questão é... O que eu acabei de dizer aqui. Cabelo grossos e finos. De 20 a 25 minutos. Por isso. A gente botou em meu cabelo. Já tinha tintura. Já tinha progressiva. Já tinha selante. Já tinha tanta coisa. E por isso. Aí, né? Ela botou isso na cabeça que o dela ia cair também. Deixamos 10 minutos. 10 minutos do processo. O processo consiste assim. Você lava o cabelo. Cadê o pote? Você lava o cabelo. E depois do cabelo lavado, vocês vêm... Seca o cabelo. Seca o cabelo. E aplica essa máscara que eu falei pra vocês. Porque ela tem um cheiro de relaxante pra quem já usou esse permanente. Você aplica ali todo o cabelo com um acílio de pente fino. E deixa 10 minutos. 10. 10. Não é muito assim. Não é 10. O amor de Deus. Não quer processo. Deixa 10 minutos. Retira todo o patudo com o cabelo. Sem esfregar o cabelo. Tá? Escova. Prancha. Quando o cabelo esfriar, você vem com o segundo passo. Que é essa emoção fixadora. Tá? A gente nem esperou o segundo passo. A gente nem fez. Nem fez. Eu fiz na sua mãe e na colega dela. Mas o outro não fez. E passa essa aqui. Então é tipo um gelzinho. Tipo um... Um neutralizante. Tá? E passa esse. Deixa mais 10 minutos. Inxaga o cabelo. Tira totalmente o excesso. E vem com o último passo. Que é essa máscara... Inter... Inter... Fala aí. Máscara intensificadora do efeito liso. Que é o último passo. Último passo. Você passa e deixa 10 minutos. Tá? Tudo 10 em 10. 10 minutos. Tá? E enxágua abundantemente. E escova e prancha. Esse é o processo da sua definitiva. Só que... Observação. Depois que escovar e pranchar, não pode prender nem deixar em touca. Porque se não marca, seu cabelo vai ficar definitivamente marcado. Você tem que ficar com o cabelo solto durante dois dias. Só lavar depois de dois dias. Meninas que não gostam de dormir com cabelo solto. Não pode fazer touca. Não pode prender com chucha. Nada. Tem que ficar com o cabelo solto. A mãe dela é gaiata. Foi e fez a touca. Ainda bem que não marcou o cabelo. Pra vocês meninas que gostam de dormir de cabelo preso como eu. Não pode. Não pode. E assim. Eu recomendo. Recomendo. Ele é maravilhoso pra quem quer tirar os cachos. Ela tá totalmente sem cachos nenhum. Minha mãe tá molhada, gente. Acredito. Tá molhada. Molhada. E sem cachos. Sem cachos nenhum. A mãe dela totalmente tirou os cachos. Então. Ele alisa. Alisa muito. Muito mesmo. Aguilí, por que você não passou no seu? Porque eu tinha uma semana que eu tinha aplicado. Tinha duas semanas que eu tinha aplicado o Botox da Lola. E uma semana que eu tinha pintado o cabelo. Sendo que as instruções ele informa que quem usa hidróxido de sódio, guarnidina, lítio, cálcio, glório. Mestras com oxidante superior a 20 volumes. Colorações com oxidante superior a 20 volumes. Qualquer produto que não seja compatível com amônia, rina, rina, tintura, ene ou qualquer produto que tenha metal com base tonalizantes. Então. Quem usa. Como eu tinha usado uma tintura com OX de 30 volumes. Que foi a da Maxiton. Eu não poderia usar. Fora que eu tinha aplicado o Botox da Lola. Tinha duas semanas que eu tinha aplicado o Botox da Lola. E uma semana que eu tinha pintado o cabelo. Então. Assim que... Eu falei até o que? Que eu vou até aplicar. Não era isso aí. Vou aplicar. Vou spray tudo. Como eu fiz minhas luzes hoje. Eu não posso aplicar isso aqui de jeito nenhum. Porque eu usei a oxigenada de 30 volumes. Né? Então. Pra eu aplicar isso aqui. Eu tenho que esperar um tempo. Pra poder aplicar. Qual é o tempo que eu recomendo você usar isso aqui? Esperar uns 3, 4 meses. Cuidar do cabelo bastante. Certo? Cautalização. Queratina. Tudo pra dentro do cabelo. É aquele 3 passinho do nosso comodrama. Reconstruir, hidratar e nutrir. Tá? Pra poder usar esse produto. E ele é ideal pra você usar de 6 em 6 meses. Certo? De 6 em 6 meses. E ele é uma definitiva. Ele não é essas progressivas que você compra daqui a um mês e você usa novamente. Não. Ele é definitiva. Você usa ele em 6 em 6. Só pra poder retocar. E se você for dar luz no cabelo, passar ele, dar luz no cabelo, você tem que tratar o cabelo. Eu vou estar fazendo o cabelo da mãe dela. Tratando o cabelo antes de dar umas luzes. Certo? Porque a mãe dela quer também ficar pratinada. E assim. Cautela, gente. Cautela. Esse vídeo é mais por um alerta pras meninas que ficam perguntando. Ah, Lili, eu acabei de sair de ENE. Eu posso usar tal coisa? Ah, Lili, eu dei uma quimia no cabelo. Eu posso usar outra? Gente, é muita informação com cabelo só. É, às vezes vocês veem eu fazer as minhas loucuras. Mas eu sei o limite que meu cabelo chega. Como hoje mesmo na descoloração. Eu não fiquei a descolorir perto de 40 minutos. Eu não fiquei nem 30 minutos. Eu fiquei 25 minutos contado. Por quê? Eu botei o papel alumínio. O cabelo começou a esquentar demais. Eu tirei o papel alumínio. E eu vi que minhas pontas onde tinha ENE, elas derreteram. Derreteram mesmo. E pra isso, eu não quis esperar. Não vou esperar 30, 40 minutos pro cabelo. E o bom é que o cabelo clareou bastante. Como eu não quero ficar pratinada assim de vez, foi até melhor. Certo? Então, muito cuidado, menino. Tenha paciência no que vocês querem usar. Não misture muito a química. Não dê muita informação no cabelo. Por favor. Quem usa ENE. Ah, eu uso ENE porque não sei quem usou progressivo, eu vou usar também. Não sei quem usou algum botox, eu vou usar também. Não sei quem usou, deu certo. Vá no seu, não deu certo. Seja um exemplo. No cabelo dela, não deu certo. E a gente fez teste de mecha e não deu... Não deu certo. No da mãe dela e na colega dela, deu certo. Tá? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado de um vídeo. Tá? Qualquer informação em relação a esse produto, você pode perguntar que eu faço outro vídeo explicando. Certo, meninas? Beijinho, beijinho. Fico com Deus. Bye, bye. Se inscreve no canal. Dá um like, tá? Que ajuda bastante. Que ajuda bastante. Com certeza. Mas pode também negativar também porque eu fico agoniada quando eu vejo. Não tem negativo, eu fiz alguma coisa de errado. Mas não negativo muito não, tá, gente? Quem não me conhece, eu sou a Lili Bonita. Do blog Lili Bonita e tudo um pouco mais. Tá? Beijinho, beijinho. Fico com Deus. Até o próximo vídeo. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.